Ei pai, teu pai te não vai viajar a que hora mesmo? Já já, já já Ainda está de chinela ainda Cadê a bota? Cadê a bota mano? A bota está guardada ali na cozinha Bota com a bota! Mas bota no seu faz calo? Vai pegar a bota! Vai pegar a minha bota! Eu estou perguntando se a bota nele faz calo Eu não faz nenhum Mas a bota toda ou a minha bota? Eu sei não, aí eu boto toda Você gosta mesmo? Mais rapaz Ei, tu sabe que essa bota gosta de viver lá, né? Tu cansou mesmo essa bota, não cansou? Só tem não Vem logo! Vem logo! Cata por que ele está vestado! Acabou! Está infeliz, homem Vou botar a perda dentro da bota dele Pode tomar algo Acabou patrão! Vou botar aqui Vou botar aqui na cozinha Vou botar aqui na cozinha Vou botar aqui na cozinha Show papai! Ô uma vexada da gota serena O que é que vem lá? Porra velha Vai ter uma vexada Vai ter uma vexada Não vou casar nem mesmo É, ele está vexada Vai ter uma bota no seu faz calo? Quem? Bota no seu faz calo? Sabe por que ele não vai... Ele não vai... Ele não vai... Ele está muito a vexada Sabe por que ele já viajava? Vai morar cá de ponta aí Ele é louco Falta fazer doido da rei Doido para rei a mulher mesmo? Doido para rei a mulher mesmo? Doido para rei a mulher mesmo, meu dom? Viu? Fui infeliz na sua saúde Quem não sabe achar? Eu também não me vexava Quem? Se fosse tudo sabe achar também? O racarão não comia Por que, Doutor? Vai comer a musiquinha? Que música? Aquela música que está falando E é? É mesmo Eu puxei no estragão Foi? Eu puxei no do zapo essa música Foi? Quando eu puxei deu certo Como é a música? Como é o nome da música? Eu posso cantar? Hoje eu te ajudo Tu ajuda eu? Vai ter um pé que você é uma música E é boa essa música? É boa Eu nunca ouvi Mas é outra coisa Vai! É mala esse cara É mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara Vai para o barco para encher o saco É mala esse cara É mala É mala é uma pedra no sapato É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara Não é uma bota não Vai para o barco para encher Não é uma bota patrão Fita a peste O que é? Chama Chama Mas rapaz homem Chama 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 É mala Vai encher minha bota de pedra rapaz Foi só uma coisinha patrão Uma coisinha desse jeito Filho da peste Dá um friquinho desse Ei Já está bom ainda que nós estamos fazendo Só um friquinho aí desse A pedra é uma pedra formal Vamos lá Vamos lá Vai para o barco Joga tudo em nós Uma pedra desse daí Vai para o barco Se fosse um sapo Olha Fez caro fez Fez caro Se fosse um sapo Era se fosse um sapo Ai sim Ai sim Vamos arrumar outra armadilha É Vamos arrumar uma ordem É mala Esse cara é mala É mala É mala É mala É mala É mala É uma pedra de um sapato É mala É mala Esse cara é mala Não vai para o barco Para encher o saco É mala Aqui é a bota Aqui é a bota Ai Vai para o inferno Vai para o inferno Vai para o cara para vocês dois Dois satanás Viu Que é que chama dentro Que é que chama dentro Que é que chama dentro Ó rápida Os dois da balaxa dentro Viu 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 Temorróia Por que essa calça está caindo Bota Temorróia Não, moda a minha conta Mas é feita Não porra Eu não sei como é que eles não estão rodando Que não estão rodando Mas 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 ei Ei bota Mas não quer voar Mas ei Mas se tirar não tem nada não O bota tem que Chama Quer voar Para de bazar Doido desgraçado Infeliz Não quer voar não Bota de bazar Ô Ô Ô Aqui tá Voa aqui Vem 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 pra cá Filho da peste Tu não vai viajar não Tu não vai viajar não Viaja pai Vai ô Transporte Transporte Vai rapaz Viaja Vem vassoura Pode viajar Vem vassoura Pode viajar Para que vocês não me conseguem Voando não é melhor Doutor Voando não é melhor Voando não é melhor Vem vô E o bruxo sabe jogar fértil Sabe Vem vassoura Vem vassoura Eu vou na hora que eu quiser Vassoura 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 o patrão só tem que vai viajar, vai viajar, pé de bota pé de minha bota, pé de bota toda meu medo é sapar em sua cabeça, hein meu medo é sapar em sua cabeça, hein você não está doido? você não está doido? 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 você está doido? você está doido? deixa eu lhe pegar a raiva que você me faz vai mano é não, é que o patrão fica perto do bando tem que vai viajar, vai viajar e não sai daqui já está começando para dentro eu já deixei a raiva que você possa ir você não vai não, se não for tem que ir logo já botei já meia bota, bota toda a palhada do carai, índio vamos se lascar vocês dois, amo vamos se lascar viu? me dá perto estou desgraçado, rapaz o que é que o patrão não está precisando? vai, 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 vai ó, aqui é para fazer o foguete, ó, para o seu voar me dá certinho gente não fica fita amena eu tô pegando desgraça vem da casa dois sabé de nós vem v 1300 vamos se lascar só por causa de ca abesteira ele está bravo car doido naoライ de bosa 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 safai vou mostrar aqui essa roupa dele desses cebolas competitors o mais nao Cry goes infeliz viu? Vamos lá fazer o seu mandado, viu? Pode viajar, pode viajar, viu? Pode ir, vai com Deus, vai ficar com ele, viu? Não resta um cedo. Fica pra lá mesmo, vai com a cabritinha. Vai pra porra! O bote pode dar certo com a cabritinha mesmo.